Oiê, meninas e meninos, meus bebês, voltei. Vocês pediram, e eu estou aqui, vocês falaram o que queriam com o próximo vídeo, que eu falasse como eu estou fazendo para o meu cabelo crescer tanto, falar sobre o meu crescimento capilar. Então, já vou logo avisando que tem um responsável, o meu crescimento capilar tem um responsável, que não é só uma receita milagrosa, ou colocar açúcar na cabeça, colocar leite, essas coisas que você faz em casa. E eu só dei esse exemplo porque eu sou maluca, porque eu não sei nem se alguém faz isso. Então, o que eu estou usando? Essa empresa, essa marca de produtos para ajudar no crescimento capilar, Nanovin Hair, me enviou essa coisinha, esse potinho, com 30 comprimidos, e dentro da caixinha também vieram 10 negocinhos desse aqui, tipo um elixirzinho, que auxilia na força, né, para dar força no cabelo, no crescimento capilar. E eu vou ser sincera que eu recebi e falei, será que isso vai fazer, vai causar algum resultado? Porque eu não estava acreditando muito, né? E aí eu comecei a usar, tomar os comprimidos, e usar esse aqui, acho que só tem dois agora, eu já usei quase todos. E, gente, funciona mesmo. Funciona de verdade, meu cabelo está crescendo de uma forma que eu nunca vi antes, meu cabelo nunca cresceu assim. E, óbvio que não é só isso que ajuda o seu cabelo a crescer. É um conjunto de cuidados e tal, eu tenho outros cuidados, como, por exemplo, não deixar o cabelo molhado, tipo, dormir com ele molhado. E os produtos que eu tenho usado também têm me ajudado bastante, as máscaras capilares para crescimento. Na verdade, eu acho que é uma junção dessas coisas, né? Tomando os comprimidos, usando esse, ó, esse sprayzinho, e fazendo muita hidratação. Na verdade, esse é o meu segredo para o crescimento tão rápido. Parece que foi de uma hora para outra, porque eu realmente vi na minha primeira foto, que eu postei no Instagram, quando eu falei que eu tinha acabado de cortar o cabelo, das fotos de hoje, para o crescimento que eu estou tendo hoje. Assim, eu nunca imaginei que em, tipo, acho que três meses, ia crescer isso tudo. Gente, olha, muita licença, o fator encolhimento impede que vocês vejam o tamanho do cabelo de verdade, mas está enorme. Olha só, olha. Está muito grande. E, gente, estou apaixonada, realmente. Eu recomendo a vocês esse produto. Eu não sou de recomendar qualquer coisa, tipo, eu recebo e aí eu já saio falando só porque eu recebi. Eu recomendo aquilo que tem resultado e não chego só porque eu recebi e falo para vocês usarem, né? Eu testo primeiro e falo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dicasinha que eu estou dando para vocês. E um beijo e até a próxima.